Olá, gente! Olha essa lindeza! Olha a genética dessa flor, gente! Conhece? Já ouviu falar? Essa é uma das genéticas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Essa é uma rosa do deserto. Essa é a Green Elf. Linda, né, gente? Fala sério. Conta pra mim, hein? Que genética linda! Olha essa aqui! Tudo na floração. Essa é a rosa do deserto. Green Elf, gente! Olha que espetacular! Olha lá! Conhecia? Você tem? Mas você acha no meu site. Ou no DDD de vendas. DDD de vendas é 85996863978. É o WhatsApp de venda. Ou no site www.deiarosasdodeserto.com.br Gente, é uma genética maravilhosa essa Green Elf. Ela é verde. Ela é a cor de verde. É um verde bem clarinho, gente. É espetacular, né? E aí? Olha um espigão que ela bota. Que coisa linda! Olha que ela nasceu na flor. Espetáculo, gente! É, a Deia Rosas aqui tem uma coleção muito grande. E essas todas são pra vendas. Tô mostrando pra vocês. Olha aqui a flor que já passou dos dias de vida e caindo. Mas olha aqui a flor, gente! Que espetáculo! É ou não é linda, gente? É muito bonita, né? Olha a flor da Green Elf, gente! Que coisa mais linda! E eu fico aqui, admirando com vocês. Olha aqui! Todas as rosas pra venda da Green Elf estão com botões. Olha que coisa mais linda! Olha aqui! Quantidade de botãozinho que tá vindo aqui na ponta, gente! Da Green Elf! Linda, né? Tudo no botão! Olha que linda! Diz aí! Deixa na mensagem! Se eu mereço o seu like! Depois de conhecer essa lindeza! E conta pra mim se você tem, já conhecia! Beijo no seu coração! Tchau!